Corra, corra, a promoção vai acabar, cara do seu pai hoje não vai se esgotar Agora que você já conhece, corra-se por comprar, por isso que esse aquele aluno O meu vou reservar Pai, você que sempre me ajuda, nunca me deixa na mão Quando alguém precisa, eu vou mostrar o seu coração Pai, é a felicidade na tristeza, é a luz na escuridão É a resposta do problema, é o amor no coração Meu coração, te zonara Meu coração, te zonete Te zonete Te zonete Te zonete Tira a volta, te zonata Tira a volta, te zonete Amém. 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 Vamos te brincar, quero te abraçar, convido pra você acordar. Amém. Vou vencer, se não aprender, a lição que você pode ensinar. Vamos te brincar, quero te abraçar, convido pra você acordar. Amém. Amém. Vamos te brincar, quero te abraçar, convido pra você acordar. Amém. 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 Amém.